Boa tarde. A entidade que tutela a saúde diz que não é possível a suspensão parcial da inscrição na ordem dos enfermários. Este é já o pior ano da última década em matéria de área ardida. Até ao final de agosto, arderam mais de 213 mil. Não estão à venda em Portugal ovos contaminados com pesticida tóxico. A garantia é do governo. Depois desta manhã, a Comissão Europeia está a aumentar o interesse da literatura portuguesa no Brasil. Por isso, a editora Tinta da China está a apostar cada vez mais no... Eu fico por aqui. Estou de regresso às três. Até já. Boa tarde. A entidade que tutela a saúde diz que não é possível a suspensão parcial da inscrição na ordem dos enfermários. É o bairro do Condado da Associação Cristã de Reinserção e Apoio Social em Marvila. Portugal está nos quartos de final do Mundial de Hockey Empaties. A qualificação só foi conseguida após uma emotiva vitória por 6-5 sobre a França. No Futebol Clube do Porto, Tiquinho Soares está de volta aos treinos. O avançado brasileiro é a altura do Eixo Norte-Sul com a Dina Aguiar. Boa tarde.